Vamos lá galera, pra mais uma piada aqui no começo do vídeo, antes da gente começar, eu quero saber pra vocês, com vocês aí, o qual a diferença entre um forno e uma lagoa. Essa é velha eu acho, mas vamos lá. No forno, a sapão. E na lagoa, a sapinho. Entendeu? Que piada velha. Bom galera, você sabia que todos os jogos aqui no canal, eu crio e edito somente usando o celular? Pois é, vou deixar pra vocês aí no link na descrição do vídeo, um curso ensinando você a criar e editar vídeos de maneira totalmente profissional, usando apenas o celular, beleza? O link vai estar na descrição do vídeo, para mais informações e também pra você, se você quiser adquirir esse curso, beleza? Fala Zookinianos, Zookinianos, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal ZookJP Play. No vídeo de hoje galera, estamos aí com mais um vídeo de Pokémon M.O. aqui pra vocês galera. E no vídeo de hoje nós vamos estar dando uma olhada, vamos fazer como se fosse um react, vamos estar conferindo aí os itens de estilo, né? Os itens que você veste no jogo, os itens de skin do jogo, vamos olhar o pessoal da Bufunfa aí. Os itens da Bufunfa, os itens muito caros, os riquens só pra Zookinberg da vida, pros Bill Gates da vida aí, que podem adquirir esses itens. Porque é muito, mas muito caro, tá bom galera? Nós vamos dar uma olhada aí nesses itens que tá custando muito, tá caro? E eu tenho um item raro, hein cara? Eu tenho um item raro que eu não vi vender na loja e vocês vão ver qual é esse item, beleza galera? Então cara, bora lá então pro vídeo. Mas primeiro, se você ainda não for inscrito no canal e quiser se inscrever pra acompanhar os vídeos aí de Pokémon M.O., que é um Pokémon online, tá? Pra Android, pra computador, então se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa aquele like que ajuda demais a gente aí, tá galera? Aproveita se você ainda não jogou, não jogou esse jogo, quer jogar, quer baixar, o link pra você baixar e ver as outras coisas está na descrição do vídeo, na área de downloads, tá bom galera? Outra coisa que eu peço pra você é compartilha esse vídeo aí com o seu amigo, que ajuda demais aqui o nosso canal, faz isso pra gente ajudar a gente, ok? E comenta, né? Comenta o que você achou, qual é o item mais caro que você tem aí na sua bag, beleza? Comenta aí que eu quero saber, valeu? Então bora lá pra gameplay. Bom galera, então desde o último vídeo, como eu tinha falado com vocês, eu continuei parado aqui e tava olhando algumas coisas no GLT, tá galera? E eu percebi que tem coisas muito caras, itens muito caros e eu fiquei curiosidade de fazer um vídeo sobre isso, tá bom galera? A gente vai lá, vamos dar uma olhada aqui, pera aí, cadê, cadê? Comércio, vamos lá dar uma olhada no GLT, GLT pra quem não sabe é Global Trade Link, tá bom galera? Link de trocas globais, no caso em português aqui. Então vamos lá cara, nós não vamos olhar Pokémon, nós vamos olhar se eles quiserem, depois a gente faz um vídeo reagindo aí os Pokémons mais caros também. Nós vamos olhar aqui itens, vamos colocar aqui itens. Olha, tem inclusive novos aqui ó, semente muito seca, tá valendo 1820 cara. Então cara, é uma outra coisa também, vamos colocar aqui rapidão, semente. Vamos colocar semente, semente, ou vamos botar só seca. Seca, beleza. Olha, a semente seca, vamos colocar aí mais novo aqui primeiro, preço mais baixo. Cara, a semente seca tá valendo 840 cara, então, pra venda, tem muita gente que ainda me pergunta sobre isso, sobre semente, sobre berries né, se tá compensando plantar berries. Por isso que eu tô resolvendo falar isso aqui. Cara, assim, compensa, compensa, só que o lucro é menor do que era antes. E no caso aí da semente seca, por exemplo, olha, ela custa 840 seca, a muito seca já custa bom. Então, compensa você vender a muito seca, por isso que o lucro é menor, porque você acaba gastando mais e lucrando menos um pouco. Então, a margem de lucro que você tem por venda desse tipo de coisa é menor. Mas o pessoal já tá, por quê? Porque antes a gente vendia também as sementes secas comuns, entendeu? As extras comuns. A gente plantava o que precisava e vendia o que não precisava, então dava mais lucro, né? Ainda dá lucro, mas menos ainda. Beleza? Agora, vamos lá pro tempo principal do vídeo aqui, itens e estados. Bora lá pra vocês verem, deixa eu tirar esse seca aqui. Preço mais alto, vamos lá, preço mais alto. Olha só esses itens, cara. Vamos lá então, dá uma olhada nos itens pra gente ver. Olha, temos aqui capacete de guerra. Olha esse capacete, esse aqui eu não tenho, tá? Inclusive eu vou até ver os meus ali, o que eu tenho de itens aí que são caros. Olha isso, cara. No meu perfil como é que fica. Não, não quero comprar. Nossa, quase que eu comprei. Olha esse capacete de rato. Cargo do rato de quente preto, velho, um rato preto, peraí. Vamos lá. Chapéu de Kiu. Nossa. Outro chapéu de Kiu, então mais... Chapéu de Kiu. Não, não quero comprar, não. Chapéu de cavaleiro. Cavaleiro de chão, caraca. Ah, tá, esse aqui eu tô ligado. Esse aqui, o pessoal... Rapaz, toda hora eu tô quase comprando, sabe? Eu nem tenho dinheiro pra comprar também, né? Então, não vai dar nem pra me comprar. Mesmo se eu quisesse, eu não conseguia. Olha isso, cara. 606 mil. Um capacete de guerra, cara. Mas vamos olhar aqui. É de guerra mesmo o nome desse negócio, velho. Vamos colocar aqui guerra pra gente ver. Talvez tem o cara que tá exagerando ali, ó. Vamos botar aqui. Tá. Capacete. Nossa. Capacete. Nossa, que demora, velho. De. G. U. É. Pronto. Capacete de guerra. Só tem esse, cara. Olha, só tem um à venda em todo o jogo. Olha o preço absurdo que tá isso, cara. 606 milhões. É isso? Nem sei falar esse número. É isso mesmo. 606 milhões num capacete de guerra, cara. Mano, isso é impossível. Vamos dar uma olhada aqui no outro negócio. É o capacete de rato. Pera aí. Vamos colocar aqui. Rato. Ah, não. O capacete de rato preto. Esse aí tem mais, ó. Ah, esse aqui, ó. Tem uns caras vendendo por 350 mil. Esse aqui o cara já exagerou. 288 mil um capacete de rato preto, tá? Porque tem gente vendendo mais barato aqui. Então, o capacete de rato preto não é tão... É caro, mas não é tão caro assim, né, galera? Vamos dar uma olhada. Chapéu de Kiu. Kiu. Vamos colocar só Kiu pra ver. Kiu. Olha, o Kiu é caro. Porque só tem dois vendendo em todo GLT. E tá 250 milhões. É muito, cara. Muito, muito dinheiro. Num capacete. Caveira. Caveira. Caveira é a máscara só, cara. A máscara de caveira. 170 milhões. Também tá caro demais. Caro demais da conta. É muito, muito caro, mano. Vamos ver o item mais caro sem ser. O que é isso? Nossa, olha isso que da hora. Essa aqui. Não tinha visto ainda, não. Capuz de morte vermelha. Beleza. Vamos dar uma olhada no item mesmo mais caro. Olha essa foice, cara. Nossa, isso é muito da hora, velho. Olha isso, velho. Essa aqui é da hora. Essa aqui eu gostei. Deixa eu ver. Foice. Mano, muito caro, velho. 55 milhões, cara. Eu não sei falar nem isso em cá, velho. KKKKK. É quase um sorriso. Quase uma zoação. Mano, você tá doido? Muito, muito caro. Máscara preto foice. Máscara de abóbora. Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho. De cosmético. Tá aqui, ó. Boné de dois tons. Eu só tenho bicharia, velho. Na moral, ó. Jogar item tingível. Esse aqui eu consigo mudar a cor dele. Homem de capo de neve. Esse aqui é elfo de gorro. Esses elfos aqui, ó. Tudo de cor diferente. Eu tenho essa mochila. Deixa eu ver se eu consigo ver. Usar. Eu já uso a mochila, eu acho, né? Fantasia de porco. Elfo. Os meus aqui é tudo baratinho, cara. Elfo sombrio. Pulga fantasma. Pulga fantasma. Pulga fantasma. Verde. E o uniforme da equipe Rocket. O uniforme da equipe Rocket eu acho que é o mais caro que eu tenho. Quer ver? Uniforme R. Vamos ver aqui. GLT. Comércio. Itens. Uni. Uniforme. R. Olha, não tem ninguém vendendo um uniforme R, hein? Uma oportunidade de dinheiro aí, hein? Vamos ver se eu sou colocar R pra ver. Uniforme. Cara, agora eu fiquei curioso dessa parada, ó. Caraca, esse item meu é raro, então, pô. Não tem ninguém vendendo esse trem? Não tem ninguém vendendo. Vamos colocar aqui os de Elfo. Elfo. Aqui. As roupas de Elfo é tudo barato, velho. Ó, mais novo, mais velho, mais baixo. Mais baixo, ó. Cento e dez mil. Cento e quinze. Tem uns doido aqui, né? Por dois milhões, mas... Os bichos é doido. É... Mochila. As mochilas aqui. Caraca, velho. É muito, muito caro. Muito caro as coisas, velho. Então, galera. São os itens legais. Agora, se vocês quiserem ver aí. Então, eu tenho um item raro, cara. Eu tenho um item muito raro aqui. Então, cara, é isso. Se vocês gostarem desse vídeo, eu trago mais reações de pokémons mais caros. Ou de itens mais caros aí, beleza? A gente olha isso também. Se vocês gostarem desse vídeo. Valeu, então. Fica assim. Até mais. E... Fui! 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 Fui!